olá pessoal tudo bem sejam todos bem vindos a meu canal no vídeo de hoje vou ensinar vocês como está preparando o álcool a 70 a partir do álcool 96 bem antes de começarmos aqui a conversão é importante que você saiba que existe duas unidades de medida a unidade de massa graus em npm e a unidade em volume que é graus gl por exemplo 70 graus em npm significa o que significa que a cada 100 gramas da mistura 70 gramas equivalente a etanol e 30 gramas equivalente a água já 92,8 graus em npm significa que a cada 100 gramas da mistura 92,8 gramas equivalente a etanol e 7,2 gramas equivalente a água já a unidade de volume é graus gl então 77 graus gl significa o que que a cada 100 ml da mistura 77 ml equivalente a etanol 23 ml água e 96 graus gl a cada 100 ml da mistura 96 ml etanol e 4 ml de água ok então nosso objetivo aqui está convertendo o álcool etílico etanol a 96 graus gl unidade de volume em álcool 70 graus e npm unidade em massa para isso existe uma fórmula matemática vamos para os cálculos muito bem pessoal a fórmula é a seguinte quantidade de partida equivalente a quantidade desejada vezes o teor desejado dividido pelo teor da solução de partida qp é igual a qd vezes td dividido por tp como é que eu vou estar produzindo em volume não é a quantidade em volume no caso aqui 100 ml é a quantidade desejada que eu vou produzir essa quantidade que fica a critério de vocês a quantidade que você queira estar produzindo aqui no caso vou fazer apenas 100 ml para demonstração o teor desejado e o teor da solução de partida tem que estar em graus gl tá lembrando que eu vou utilizar aqui o álcool 96 graus gl portanto eu preciso colocar aqui no teu desejado também na mesma unidade então 77 graus gl que é 77% em volume ok totalizando aí cerca de 80,2 ml de etanol então essa quantidade de volume que eu preciso estar adicionando de etanol ou seja o 96 graus gl para saber a quantidade de água é muito simples eu vou abater aqui de 100 ml então totalizando aí 20 ml de água essa água pode ser água destilada geralmente pessoal utiliza o água de ionizado como aqui estou em casa vou utilizar água fervida ok então para produção de 100 ml de álcool a 70 eu vou precisar de 80 ml de álcool 96 que é o 96 graus gl e 20 ml de água fervida ok então este é o cálculo matemático a fórmula também apresentada vamos agora para a mistura vamos lá muito bem pessoal já temos aqui a quantidade desejada de álcool 96 graus gl 96% são 80 ml já tem aqui no primeiro recipiente e no segundo equivalente a água para fazer a conversão para algo 70 água fervida 20 ml que você vai fazer simples nós vamos estar despejando a água aqui no álcool ok vamos tirar aqui então vamos ter que agora 100 ml de álcool a 70 eu vou utilizar aqui um recipiente borrifador ok então vamos colocar aqui dentro o nosso álcool 70 por cento muito bem 100 ml de álcool 70 vamos fechar aqui agita muito bem pessoal temos aqui 100 ml de álcool a 70 um poderoso desinfetante ok caso você venha utilizar para desinfectar as mãos eu vou deixar aqui uma dica final você vai acrescentar pessoal glicerina 98 por cento nessa solução de 100 ml eu vou colocar aqui cerca de 1 ml então você vai abrir aqui o recipiente o objetivo da glicerina é evitar o ressecamento das mãos tá então eu vou colocar o álcool 70 a medida que você vai utilizando ele na fase líquida ele resseca a mão então coloquei 1 ml de glicerina agita e aqui agora sim eu posso estar utilizando para desinfectar as mãos e não vai deixar a minha mão ressecada ok então basta espalhar aqui eu já tenho já um poderoso desinfetante aqui fácil simples de fazer você consegue fazer aí em casa tranquilamente vai deixar a mão desinfectada e ao mesmo tempo hidratada então fica a dica aí pessoal de como está convertendo o álcool 96 em álcool a 70 muito bem pessoal vamos ficando por aqui um abraço a todos e até o nosso próximo encontro se você gostou deixa aquele lá que se você não é inscrito se inscreve para ficar atualizado compartilha esse vídeo com seus amigos ativo sininho nos vemos em breve valeu galera até a próxima show e aí e aí Obrigado.